Clube do Jingle Praticamente de forma simultânea a criação do jingle Pizza com Guaraná, foi criado o jingle Pipoca com Guaraná, que reaproveitando algumas cenas do primeiro comercial, mas agora inserindo, como o próprio título já diz, pipoca nos filmes, esse novo jingle ajudou a catapultar ainda mais o sucesso da campanha, com um tema que ficou ainda mais famoso do que Pizza com Guaraná, chegando a ganhar, inclusive, arranjo para a marchinha de carnaval, e também foi cantado no programa de calouros do Silvio Santos, pela famosa orquestra do maestro Zezinho, que cantava jingles de todos os anunciantes do programa, também foi cantado em ritmo de carnaval no programa, no show de calouros do Silvio Santos, e fez um sucesso imenso, sendo lembrado até hoje, mais de 30 anos depois, como um exemplo de um jingle de muita qualidade. Ele foi criado na MCR pelos mesmos compositores de Pizza com Guaraná, ou seja, César Brunetti, Maurício Novaes, Sérgio Mineiro, Sérgio Campanelli, e esse jingle ainda tem mais a mão do Lino Simão, e foi cantado pela cantora e atriz Lucinha Lins. Vamos assistir! Pipoca na panela, começa a arrebentar, Pipoca com sal, e sede que dá, Pipoca e Guaraná, que programa legal, só eu e você, e sem peruá, que tal? Eu quero ver pipoca pular, Pipoca com Guaraná, eu quero ver pipoca pular, Pipoca com Guaraná, quero ver pipoca pular, pular, só eu e louca por pipoca e Guaraná, Guaraná!